A Alexandra mora bem pertinho da Baía de Guanabara, cartão postal do Rio, e aceitou a proposta do governo do Estado. Vai ficar de olho e ainda dar a sua contribuição na limpeza da comunidade. Vêm muitas pessoas de fora, o que surge, até mesmo daqui de dentro também. Eu acho que se orientar, as pessoas valorizem mais o local. Ela vai fazer parte da iniciativa de Olho no Lixo, da Secretaria de Estado do Ambiente, que começou na Rocinha e agora vai contemplar a Baía de Guanabara. A comunidade Roquete Pinto, em Ramos, na Zona Norte, é a primeira da região a receber o projeto. A ideia é capacitar um grupo de 20 jovens moradores para que eles ajudem na conscientização e limpeza da região, diminuindo assim o lixo que chega à ecobarreira do Canal do Cunha. A nossa meta é ir desenvolvendo programas de educação ambiental em torno das ecobarreiras. Nós já instalamos 17 ecobarreiras, isso foi um legado da Olimpíada, hoje a gente tem 17 ecobarreiras instaladas. E agora é o desafio de mudar comportamento com jovens, envolvendo a comunidade, música, moda, para diminuir a quantidade de lixo que chega nessas ecobarreiras. Os resíduos recolhidos pelos agentes serão usados em dois projetos de reciclagem, o Ecomoda, de moda sustentável, e o Funk Verde, que produz instrumentos musicais a partir de material descartado. A expectativa é que as aulas comecem em dezembro deste ano. A expectativa é que as aulas comecem em dezembro deste ano. A expectativa é que as aulas comecem em dezembro deste ano. A expectativa é que as aulas comecem em dezembro deste ano.